Olá a todos os amigos e amigas do Acervo do Seu Zé, aqui quem fala é a Babi e para você que tá chegando aqui agora no Acervo, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, hein? Faça parte do Acervo do Seu Zé no YouTube, tá pessoal? Aqui, além de vídeos com cartas, eu faço vídeos de todo o âmbito, claro, que envolve a nossa querida Umbanda e também, no caso, vertentes parecidas, tá bom? Eu vou iniciar aqui, no caso, a nossa previsão semanal, tá? Aqui são aconselhamentos acerca da sua previsão, mas antes, se inscreva, ative o sininho e também assinale em todas as opções para você ficar por dentro justamente de todo esse conteúdo que é lançado aqui no Acervo do Seu Zé durante a semana inteira, tá? Bom, nós vamos iniciar aqui, apesar dos barulhos de fundo, a gente vai conseguir fazer uma tiragem boa aqui para vocês, bom, pelo menos eu espero, né gente? Porque checa de negatividade, o ano já está acabando, né? A luta aí de vocês também tem sido bastante árdua, então a gente vai ver aqui como que tá para Ares, Peixes, vamos rapidinho aqui para a gente não perder muito tempo. Vamos iniciar, então, com Ares, tá pessoal? Então, em relação à saúde de vocês essa semana, aqui é uma carta de caminhos fechados, tá? Eu vejo aqui problemas, muitos aborrecimentos. Parece que o povo de Ares está no D&D esse ano, né? Pelo que eu estou vendo aqui, é muito aborrecimento, muita guerra, né? Vocês estão guerreando bastante e isso, de certa forma, está pesando um pouco na saúde, tá? O financeiro profissional de vocês está no 10 de paus, tá? Que, no caso, é uma carta que fala de caminho, sim, no entanto, é muita responsabilidade no âmbito financeiro profissional de vocês, tá? É uma carta de cobranças, tá bom? Não cobranças materiais, mas uma forma de trabalho, né? Te cobrando em relação a isso, tá? Talvez os aborrecimentos partam dessa carta. O afetivo social de vocês está no 8 de ovos, novas oportunidades afetivas e sociais, novas amizades, relacionamento, novas oportunidades, caminhos abertos, tá bom? Em relação a essas duas áreas da vida de vocês. E os carinhos, de fato, de vocês estão no 7 de copas, é uma semana aí de guerra aí, é uma semana de algo que não está, no caso, interligando, algo que não está encaixando. Há uma peça aí no quebra-cabeça dos alienos que tem que ser encontrada e colocada, tá? Para vocês iniciarem um 2020 saudável, tá bom, pessoal? Dando continuidade, touro, saúde, nós temos aqui o 3 de ovos, positividade aí para vocês, para taurina aí que possa estar doente, novas chances de melhoria, tá? Procure sempre buscar o seu bem-estar, porque o 3 de ovos é uma carta de procura e busca para o seu bem-estar, tá? O financeiro profissional de vocês está no valete de ouros. Algumas atribulações, luta também contra pendências. O afetivo social está no 7 de paus. Aqui é mais social, tá? Aqui é briga, fofoca e intriga. Evitar esse tipo de situação nos caminhos de vocês essa semana. E os caminhos, de fato, estão no 6 de espadas. Há diversidades. Talvez sejam as mesmas causadas pelas pessoas que vocês têm se envolvido aqui. Pessoas erradas, pessoas maldosas. Evite-as, tá? Essa semana, tá bom, pessoal de touro. Em relação a gêmeos, a saúde de vocês está no aso de paus. Veja aqui muitas expectativas. Nervosismo, porque o aso de paus é uma carta que transmite isso, tá? Semana de expectativa com o nervosismo. Cuidado com o nervosismo em excesso para não causar uma enfermidade, tá? Dando continuidade, o financeiro profissional de vocês está nos objetivos. Objetivos sendo buscados e cumpridos. Alguns não, outros sim, tá? No entanto, aqui é uma ressalva para vocês aprenderem a lidar com derrotas e vitórias. O afetivo social de vocês está no 5 de paus. Barreiras aí, tá bom? Discussão, briga. No entanto, ela é uma carta que traz um pouco de leveza em relação a essas atribulações nesses dois âmbitos da vida de vocês. Afetivo e também social. E os caminhos dos geminianos essa semana estão no valete de espadas, tá? Caminhos aqui que encontram com pessoas maliciosas. Evite essas pessoas. Elas são prejudiciais para vocês, tá bom? Evitar aborrecimentos com essas pessoas, porque elas podem se beneficiar disso e vocês vão ficar prejudicados, tá? Câncer, saúde. Nós temos aqui o 2 de ouros. É uma carta que traz uma positividade. No entanto, é uma carta de um embate com seu eu exterior e seu eu interior, tá? Procurar balancear isso para que, no caso, vocês não sofram com indecisões, tá? Que possam vir a te prejudicar. O financeiro profissional dos cancerianos está no 2 de pau. Gente, mais uma carta de indecisão. O que está acontecendo com os cancerianos essa semana? O afetivo social de vocês está no raio de copas, vínculos emocionais, tá? E os caminhos estão nos 7 de ouros. 7 de ouros é paciência. Então, aqui é um aconselhamento atrelado a essas duas cartas de indecisão. Há necessidade de tomada de escolhas saudáveis para vocês. Procurar também evitar pessoas negativas, tá? Nos caminhos de vocês essa semana. Parece que está todo mundo aí vivendo uma nuvenzinha negra. E, aos poucos, está acabando, né, gente? Já teve tiragens bem negativas dessa semana aqui. Pro pessoal que acompanha, o pessoal sabe muito bem do que eu estou falando. Bom, dando continuidade. Leão, né, que é o meu signo também. A nossa saúde está no rei de paus. É a busca pelo nosso equilíbrio, tá? Mas é também uma carta de severidade e autocobrança, tá bom? Cuidado com essa autocobrança. O financeiro profissional está no 9 de ouros. É prosperidade, é como se fosse moedas, moedas correntes. É vida financeira em andamento. Uma carta ótima aqui na nossa mesa. O afetivo social se encontra na rainha de espadas. Aqui é como se fossem pessoas maliciosas. No entanto, também, é a gente se internalizando um pouco. Se fechando um pouco para o nosso convívio social. Para a gente buscar o nosso melhor, tá? Porque a dama de espadas, em suma, não é só negativa. Ela também é uma carta de, no caso, raciocínio, tá? Momento para pensar um pouco na gente. E, para finalizar, os caminhos aqui. Quatro de paus, né? Uma semana um tanto cansativa. É a busca, tá? Pela nossa prosperidade. E, no caso, o cumprimento dos nossos compromissos diários, tá bom? Cuidado com a autocobrança, Leonino. Virgem, agora, a saúde de vocês está no 6 de paus. Eu não vejo aqui muita negatividade. Mas eu vejo aqui uma situação de protelação. E isso pode, também, de certa forma, estar fazendo mal. Porque eu vejo aqui vocês se fechando um pouco para si mesmos. Aliás, esquecendo de vocês e pensando mais nos outros. Isso não é bom, tá? Financeiro profissional está no 7 de espadas. Cuidado com pessoas maldosas. Pessoas que não são confiáveis no ambiente profissional e de trabalho de vocês, tá? De estudos, também. Tem pessoas maquinando contra. E, afetivo social, está no 8 de copas. Estou vendo aqui alguns desenlaços, alguns rompimentos. Mas, também, novas perspectivas, novos olhares. Entendimento, também, tá? Tanto afetivo, quanto social, tá bom? E, os caminhos dos virginianos, está no 3 de copas. Contentamento. Uma semana que vai finalizar com realização de objetivos. Isso aqui é bom, tá? Aproveite, nigeira, essa carta para iniciar a outra semana com positividades. Dando continuidade à saúde dos librianos. Está no 2 de paus aqui. É a carta dos librianos. São pessoas indecisas. Por mais que elas procurem, sempre está de igual por igual, elas nunca conseguem. Isso aqui faz parte de vocês. Vocês estão sempre em dúvida. Mas, chegou o momento, também, de decidir um pouco. Tirar um pouco dessa ansiedade de dentro de vocês. Que isso, de certa forma, faz mal. O financeiro profissional está no vínculo, né? Vínculo social, tá? Eu estou vendo aqui novas perspectivas. Até para quem está desempregado, é uma positividade, tá? Financeiro profissional. Afetivo social, algumas pendências. Novo de pausa a serem resolvidas, tá? É uma carta que representa pendências. Não protege mais nada. O ano tem que fechar, pelo menos, metade das suas situações resolvidas. E vocês estão nos caminhos do sete de espadas. Energias contrárias. Não vejo aqui maquinação. Mas energias contrárias para que vocês não consigam os seus objetivos, tá? Mas, em suma, aqui, não vejo muito prejuízo. Vejo aqui mais vocês evitando e buscando o melhor para vocês, tá bom? Escorpião, saúde está no dez de espadas. Realmente, ó. Saúde um pouco afetada essa semana. Abriu os olhos, tá? Financeiro profissional, doze de espadas. Estou vendo aqui fuga de situações. Fuga de problemas. Isso está correto. Até porque é para você não perigar perder o seu serviço por causa de confusão dos outros, né? O afetivo social está no valete de espadas. No caso, é malícia, tá? Pessoa maldosa tentando atrapalhar o seu romance. Tentando atrapalhar, no caso, a pessoa com a qual você tem interesse. Ou até amizades erradas. Isso tudo aqui está transmitindo essa negatividade nas outras áreas da sua vida. E os caminhos de vocês estão no valete de hoje. Indecisão. Cuidado para não se perder por conta de mais companhias, tá bom, escorpianos? Vamos melhorar o lado social de vocês, tá? Sagitário. Saúde. Nós temos aqui o set de paus. Energias contrárias. Esse aqui é mais contrariedade, tá? Mas não vejo aqui vocês sendo muito afetados por conta dessa contrariedade. O financeiro profissional de vocês está no oito de paus. Cuidado com gastos essa semana, tá? Cuidado com também não dar muita atenção. Em relação às suas tarefas profissionais, tá? Não deixe nada para trás. Resolva logo. O afetivo social de vocês está no seis de copas. É uma carta saudosista. E também emocional afetiva. Vejo aqui essas duas áreas. Afetivo social. Bem. Não vejo ruim. E vocês estão nos caminhos do set de ouros. Paciência, tá? Para a solução de problemas. Mas não deixe de resolver as coisas logo. Assim como outros signos anteriores, tá bom? Capricórnio. Saúde. Nós temos aqui o as de paus. Expectativas. Que vão deixando vocês ansiosos e nervosos. Cuidado com isso. Financeiro profissional. Três de paus. Que no caso é uma carta que diz que é alcance de objetivos. Novos planos. Novas metas. Semana boa também para arrumar emprego, tá? Afetivo social de vocês. No rei de espadas. É uma negatividade, tá? Que vocês vão ter que lidar essa semana. Não se está partindo de ninguém. Mas é por causa da semana. E haver também consignos de vocês. Também é uma carta de interiorização. Uma pessoa se fechando um pouco, tá? Tanto para amizades quanto para amores. E para finalizar. Os caminhos de vocês estão no ciclo de espadas. Barreiras que tem que ser enfrentadas. Para que vocês consigam o que vocês almejam, tá? Aquário. Saúde. Nós temos aqui o 10 de paus. Muita responsabilidade e cobrança. Cuidado com isso, tá? O financeiro profissional de vocês está no 8 de hoje. Opa! Novas oportunidades aqui. Empregatícias. Novos vínculos empregatícios, tá? Para quem está desempregado. Semana de promoção aí. Caminhos abertos financeiros e profissionais, tá? Afetivo social. 8 de copas. Estou vendo aqui rompimentos, cortes também. Renovação, tá? E os caminhos de vocês essa semana estão no contentamento. 3 de copas. Vejo aqui solução e resolução de problemas. E também a chegada daquilo que você espera, tá? Semana positiva aí para aquário. E para finalizar, peixe e saúde, nós temos aqui o rei de paus, que no caso é uma carta para tomar cuidado com o seu outro lado, aquele lado mais solto. Cuidado, tá? Para que você não pague caro por conta desse seu lado mais solto, tá bom? Cuidado também com os lugares que você anda, tá? Evitar um pouco lugares perigosos, tá bom? O rei de paus sempre é um chamamento em relação... Aliás, é uma cobrança em relação à sua mente, o que você anda fazendo. O financeiro profissional está na autoconfiança, semana de autoconfiança para conseguir os seus objetivos. E também novos empreendimentos para quem é empreendedor, uma carta boa. Carta dos estudos, concurso. Afetivo social está no 9 de copas, tá? Estou vendo aqui novas metas e alcance delas também em relação à ala do afetivo, tá? E social também positividade. Vocês estão nos caminhos, aliás, na caminhada do olho de espadas, que no caso é uma carta de aprisionamento. Cuidado, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma energia contrária a tudo isso que sai aqui na mesa. Ela pode, no caso, reverter a sua situação para um revés. Então, atenção ao aconselhamento do rei de paus, para você não passar por isso daqui. Por essa negatividade, tá bom? Uma enfermidade, por exemplo, né? Bom, pessoal, essas são as previsões, tá? Da semana, aliás, o aconselhamento. Se você gostou dos aconselhamentos, deixa o seu like. Compartilha com o seu amigo também, para que ele possa ver o seguido dele. Eu vou ficando por aqui, vou deixando aquele grande arte a todos vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.